Agora nós vamos falar de lançamento e o objetivo é investir no crescimento que mais cresce no país, que é o SUV. E por conta disso, a Jack não poderia ficar de fora, trouxe o T40 com câmbio CVT e motor 1.6. Acompanhe com a gente. Olha, o T40 chegou no mercado e realmente foi muito importante para a Jack Motors se manter com uma posição boa no mercado brasileiro. Mas agora chegou um T40 diferente, um T40 com o novo motor, um T40 com câmbio CVT e a expectativa é que realmente este carro consiga colocar a Jack Motors num patamar ainda melhor. Eu estou ao lado de Rodrigo Villas-Boas, ele é diretor de engenharia da marca. Rodrigo, eu adorei o carro. Gostou, seu. Algumas modificações bem interessantes e o interior do carro é muito gostoso, luxuoso. O que é que vocês conseguiram trazer de tantas novidades assim nesse carro? Não, é um carro onde a tropicalização que a gente chama não é simplesmente adequar o motor. Toda a questão estética e principalmente de acabamento interno é para o mercado brasileiro. Então foi feito trabalhos de acabamento, de calibração de motor, calibração de setup e de suspensão. E a questão estética externa tem muito a ver com o gosto do brasileiro também. Então, por exemplo, este carro, além de simplesmente, vamos dizer assim, ganhar um câmbio automático, ele ganhou um câmbio CVT com um sequencial de seis marchas e também você tem um duplo comando de válvula, onde a gente ganhou 10% de potência. Então é um carro que está com 138 cavalos, um torque excelente, uma curva de torque muito boa, onde a questão de conforto também foi avaliada. Então você dirige um carro desse, ele tem uma suavidade de câmbio, uma suavidade de performance e que agrada muito ao gosto do brasileiro. Nós, os engenheiros da JAC Brasil, faz todo esse trabalho. Não deu para sentir troca de marchas. E o carro bastante silencioso internamente. É, não, exato. O câmbio CVT é uma questão linear de marcha, né, então ele faz uma troca... Um escalonamento... É, ele tem uma troca infinita, vamos chamar assim, de marchas e ao mesmo tempo tem um escalonamento manual. Se o perfil do brasileiro querer um pouco mais de esportividade, então ele pode mudar a alavanca para o modo manual e no modo manual ele tem seis marchas em sistema de troca rápida. Então que dá uma conotação muito bacana. E ainda tem um terceiro módulo, que é um módulo esporte e automático. Bom, e aí vamos entrar ainda nos módulos de segurança. Ele tem um módulo também off-road que auxilia na tração em pisos escorregadios ou com cascalho. Então muito bom para a cleave esportes e em chuva ou com cascalho. Então tem mais uma funcionalidade nesse câmbio automático. É um conjunto de ações. Você passou rápido pelo motor, mas o motor é outra grande novidade desse novo T40. Porque antes você estava com um motor inferior, 1.5, e agora você está com um motor 1.6, com 138 cavalos de potência. Deu para dar uma ajustada boa e conseguiu essa potência? Sim, ele não é simplesmente, ele aumentou a potência, não simplesmente aumentando a cubagem. Não saiu de 1.5, mas também ganhou um comando duplo de válvula. Ou seja, agora a gente tem um comando de válvula também nas válvulas de descarga. Isso auxilia muito o quê? Na verdade, de novo, a curva de torque, você tem um range de rotações do motor que auxilia, auxilia não, dá uma percepção de potência em qualquer faixa de rotação. E é muito bom, é muito similar, entre aspas, obviamente, com um motor diesel. Então, isso faz uma distribuição de conforto, uma distribuição de potência e torque em várias rotações. Então, você não precisa pisar muito no pedal. Então, isso é uma tecnologia nossa junto com a VL, que é uma empresa austríaca que nos auxilia nos projetos de motores, na JAC China e também a Delphi Brasil, junto com a Delphi China, onde trabalha na calibração de motores. Rodrigo, mas algumas novidades. Por exemplo, o painel mudou, está bastante mais interessante do que no antigo T40 e também tem Start-Stop, tem uma série de outras boas novidades. Você sabe, Sérgio, que nem tudo é perfeito. Quando a gente lançou o T40 MT, há um ano atrás, a imprensa e nós tivemos algum feedback de campo, que o nosso cluster, que é o painel central mesmo, tinha uma luminosidade pequena e a luminosidade não era perfeita. Então, no projeto para o CVT, a gente já colocou esses requisitos dos nossos clientes e da própria imprensa, quando teve esse feedback, e já conseguiu aplicar nesse carro agora. Então, o painel novo ali, integrado com essas várias alterações, é para ter uma noção do quanto a gente realmente pode alterar o carro para o gosto do brasileiro. O Start-Stop, o que que é? O Start-Stop, ele auxilia muito no consumo de combustível. Ele reduz o consumo de combustível. Pelos cálculos, a redução é de 1 a 1.5% de redução de consumo para um carro de uso urbano, com perfil urbano. Então, o Start-Stop é uma coisa bacana que o nosso cliente também tem. Hoje, é muito usado em carros de premium, mas o nosso carro já tem esse filtro, que a gente chama, essa especificação. Eu tinha conversado dizendo que eu gostei bastante do acabamento do carro. Realmente um destaque especial. Eu gostei de todo o material utilizado internamente, dos bancos, daquela costura em vermelho. Ficou muito bonito. Obrigado, obrigado. Ali a gente fez um trabalho, por exemplo, hoje os bancos são em coros, com esse acabamento em costura vermelha. Tem alguns detalhes que a gente traz da esportividade ou do gosto do brasileiro. Se você olhar com detalhes, você vai ver a costura em vermelho, costura de volante em vermelho e os calipers em vermelho nesse carro. Então, são nuances vermelhas, com bastante descrição, sóbria, mas que dão um ar de esportividade bacana. O carro já está na concessionária. Qual é a expectativa da Jack Motors daqui para frente com relação a esse modelo? Não, esse modelo, o mercado que está dando essa narrativa. O câmbio automático era uma pressão que existia realmente do lado comercial para lançar o quanto antes. A gente lançou o mecânico em agosto do ano passado e agora está lançando o automático praticamente oito ou nove meses depois. A expectativa é realmente, dentro do mercado do T40, entre MT e CVT, 60% a 70% vai ser o automático mesmo. Tchau, tchau.